É o canal! A festa terminou assim, com esse espetáculo de fogos. A festa terminou. E agora nós estamos aqui com a comissão organizadora encerrando mais uma Fapija. Borrego, qual a análise que você pode fazer da feira? Agora é só correr para o abraço. Eu gostaria de agradecer a toda a nossa equipe pela união de todos, pelos problemas que nós enfrentamos nessa cidade que se chama Fapija e que hoje foi coroada com muito êxito. Mas isso é, graças a Deus, a garra e a boa vontade que nós todos tivemos e dessa equipe maravilhosa que aqui está. Houve momentos na 15ª Fapija de tristeza e de alegria. A alegria foi no atacado, a tristeza no varejo. Portanto, agora, desse momento em dentro, que Deus nos ajudou e conseguimos realizar a 15ª Fapija, foi um sucesso absoluto para nós. Eu quero agradecer a todos os companheiros aqui. Talvez, todos nós temos direito a um pedacinho dessa Fapija. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, aos nossos companheiros, aos nossos familiares, que deram apoio total a nós e que fez com que nós, cada vez, fôssemos para a frente. Muito obrigado. Muito obrigado à comissão agradecedora de ter conseguido nós, esses 10 dias, estar junto. É uma gratificação muito grande. Então, as palavras não tem para a gente agradecer esses amigos que a gente tem. Isso não é uma família, é mais do que uma família. Estou muito feliz com essa 15ª Fapija, com esses amigos há 15 anos juntos, na mesma luta, na mesma garra. E só temos que agradecer a todos e ao público que sempre prestigiam nós aqui na Fapija. Então, eu me sinto muito gratificante por a gente estar passando tantos, por ser 15 anos, todo mundo junto, todo mundo unido, e por estar essa festa tão grande e por ter dado tudo certo. O trabalho é grande, mas é compensador pela família nossa, que é a comissão organizadora. Rolinha, Fapija, o ano que vem, não vai ter correio? Rodeio por quê? Fapija, o ano que vem, não sei. Se eles me derem instalações melhores, vai ter sim. Eu aguardo que o resto dos companheiros cumpram o que me prometeram. Dado terminando esse evento, o que a comissão organizadora tem a dizer para o público? Bom, a comissão organizadora tem a dizer para o público, evidentemente, muito obrigado. Agora, ao término dessa 15ª Fapija, a gente gostaria de deixar o agradecimento sincero de toda a comissão organizadora ao apoio recebido da Prefeitura Municipal de Acarii, das Rações Camponesa, da Samesp, da Antártica, da Caixa Econômica Federal, da Dijave, o concessionário Fiat aqui de Acarii, que mais uma vez foi das tripas do coração para atender a gente. A Band, esse apoio maravilhoso dado pela Band, não só pela emissora da televisão, pelas suas coligadas de rádio. E, enfim, eu acho que a gente não podia esquecer, de forma alguma, de agradecer também aos núcleos dos criadores, os criadores tanto dos equinos quanto dos bovinos, os pequenos e médios animais. A gente teve satisfação enorme aqui de ouvir de pessoas que vieram de fora, falando, por exemplo, que a exposição do gado gérsei aqui em Jacarei talvez tenha sido a maior interregional que já teve em todo o Brasil, só perde para a nacional. A do Cavalo Árabe teve o mesmo destaque, a do Mangalarga foi demais comentada. O pessoal ficou encantado, está afim até de querer fazer uma nacional aqui dentro, é que a gente, infelizmente, não tem espaço para isso. Mas eu acho que é só agradecimento a todo esse pessoal que deu esse apoio. Agora, o fundamental que a gente sempre vê, e não pode deixar de registrar toda vez que tem oportunidade de falar, é a união dessa comissão organizadora. São oito pessoas que há 15 anos estão juntas, somos os mesmos e com promessa de continuar fazendo isso por muito tempo. O que a gente gostaria é que novos parceiros viessem para a FAPIJA, como fizeram esses grandes patrocinadores que a gente citou, que outros pudessem vir, para que a gente pudesse cada vez mais crescer e atender não só o público de Jacarei, mas atender o público do Vale do Paraíba, que eu acho que esse vale merece essa festa. Nós do Vale Rural podemos dizer com segurança que a FAPIJA fechou com sucesso de público e de negócios. A feira teve uma visitação pública de 150 mil pagantes, mas a organização considera que o público visitante foi de 800 mil pessoas devido às entradas gratuitas. O recinto recebeu durante os dez dias 3.800 animais, entre bovinos, equinos, pequenos e médios animais e aves. Cerca de mil criadores marcaram presença expondo ou negociando seus animais. E o Vale Rural termina por aqui. Até o próximo domingo, onde estaremos de volta com o nosso programa normal. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar, A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural.